Presidente, aí eu falo até como idoso, né? Quer dizer, antigamente, até meu pai dizia que quem chegava aos 40 anos estava devendo para o cemitério. Hoje, você pode talvez dizer isso numa idade bem mais avançada. Então, você, as cidades estão tendo uma convivência, um cenário, onde os cidadãos vivem numa condição bem mais complexa do que há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, essa nova realidade social, ela significa a necessidade de cuidados. Por exemplo, você vai para a Europa, você vê o ônibus de piso rebaixado, não vê lombada nas ruas propriamente. As calçadas são perfeitas. Agora, não é só isso. O deficiente auditivo, pessoa com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, tudo isso a idade traz ou agrava. Quer dizer, quando você passa um certo limiar da sua vida, você começa a perder a cuidade, a mobilidade e tudo. E nem sabe, às vezes, que perdeu. Vai descobrir a hora que for atropelado. Então, esse é um desafio muito grande para o urbanista e para o engenheiro. Eu acredito. Eu tenho visto aí, nessas movimentações, o CREA tem esse movimento de acessibilidade. Eu tenho participado de algum movimento do CREA. Fui outro dia para Antunina, junto com o pessoal, engenheiros, tribunal de contas. Fizeram uma playa de pessoas bem distintas e fomos a Antunina para conversar sobre acessibilidade. Lá tinha uma plateia lotada e a gente vê a dificuldade, sabe, Cais Cais? Me dizia lá na plateia a engenheira da prefeitura de Antunina, a dificuldade que ela tem de colocar isso para o público em geral. Ela, porque a Antunina, como é declarado o fundo patrimônio, foi declarado patrimônio público, então ela tem uns investimentos, mas a dificuldade que tem de aplicação nesses recursos é muito grande, porque o povo não quer saber. Lamentavelmente, nós temos que fazer um trabalho muito de educação, educação também os nossos administradores, mas a nossa população também não está colaborando. Então, talvez a gente tenha que ir um pouco mais profundo, um pouquinho mais, um adensamento maior das ideias, junto com essa população que lá até a prefeita falou, a engenheira falou, que lá ela fala sobre o IFAM, que era um órgão, e que a população lá diz que o Sirio não sabe se é infão ou infame. Então, ela tem essa dificuldade que ninguém quer saber dos infames. Então, é complicado, Antunina não é muito diferente do que nós temos aqui em Curitiba.